Onde anda o romance? Onde anda a amizade? Onde anda a poesia? E a alegria? Onde anda a alegria? Sensacional! O que acontece quando um homem solitário decide partir numa aventura delirante em busca da alegria perdida? Pode sair, Boca Pura! O que acontece quando o passado insiste em manter-se vivo? Pois somos o amor O que une um grande comediante esquecido Eu vou refazer minha carreira Um jovem videomaker Rafael, Rafael E um hilário radialista nordestino Venha pra aqui, venha pra cá, venha pro colo do Jajá O que faz uma mulher deslumbrante com uma vida misteriosa Alguma vez eu escondi alguma coisa de você? Seguir essa trupe por aí Posso com vocês? Onde anda você? Você vai rir? Pode chorar? Com certeza vai se emocionar Com Juca de Oliveira José Wilker Drica Moraes José Dumont Regiane Alves Aramis Trindade Tiago Moraes E Grande Alembo Onde anda você? Onde anda você?